Uh, é ele mesmo Uh, senadori Uh, sai a vergonha do Felipe Senadori, é ele mesmo Eu tentei, não sei moleque com você eu tentei Eu fui Felipe e errei outra vez No meu amor, se tu não acredita A real aqui é certa Quem divide multiplica Com você eu faço amor, com ela sou a multiplica Com essa cara de safado me fala quem não te quer Entre quatro paredes sabe tratar uma mulher Foi papapá a noite toda, fiquei na ponta de pé Pede que eu te dou, pede o sexo Ele coloca tudo, bota com carinho Faz o buco, buco, me pega no macete Ele coloca tudo, bota com carinho Faz o buco, buco, me pega no macete Bagudeu de verdade, o comentário das amigas A regra aqui é clara, quem divide multiplica VU CUNO, 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 VUCU CUNO, VU CUNO, VU CUN Eu tentei, não ser moleque com você eu tentei Eu fui felope e errei outra vez No meu amor, se tu não acredita A real aqui é certa, quem divide multiplica Com você eu faço amor, com ela sou amor que pede Com essa cara de safado me fala quem não te quer Entre quatro paredes sabe tratar uma mulher Foi papapá a noite toda, fiquei na ponta de pé Pede que eu te dou, pede o sexo Ele coloca tudo, bota com carinho Faz o Vucu, Vucu me pegar no macete Ele coloca tudo, bota com carinho Faz o Vucu, Vucu me pegar no macete Bagudeu de verdade, o comentário das amigas A regra aqui é clara, quem divide multiplica Vucu, no Vucu, no Vucu, no Vucu, então nota amiguinha Vucu, no Vucu, no Vucu, no Vucu, então nota amiguinha Ele coloca tudo, bota com carinho Faz o Vucu, Vucu me pegar no macete Ele coloca tudo, bota com carinho Faz o Vucu, Vucu me pegar no macete Ele coloca tudo, bota com carinho Faz o Vucu, Vucu me pegar no macete